Vocês acharam que eu não ia mostrar nada pra vocês, né gente? Se eu tô aqui, vamos aproveitar e vamos mostrar todas as novidades Já que tá rolando esse cupom aí de 24 horas, meu cupom FRAN Vocês têm 15% off nas compras acima de R$199,00 Então é isso, gente, vamos aproveitar Vou começar mostrando aqui os lookinhos pra vocês Dona Reni não tá de brincadeira, né gente? Ó, mais um vestido todo trabalhado no handmade Na verdade não é, tá gente? Só tem essa característica Sabe aquela herança de vó? Então, eu acho muito lindo esse trabalho manual de crochê, de tricô, né? E ele tem o fundo, olha, clarinho E esses tons de rosa azul e marrom que super combina Olha a trama, gente, que coisa linda Decote V, que valoriza aqui o colo Eu achei ele bem curtinho, mas é porque eu também peguei o M, tá gente? Eu acho que o G ficaria melhor aqui Olha a parte de trás, é toda lisa Tem um forrinho ali, mas um forrinho bem sem vergonha Porque ele é bem curtinho Teria que descer um pouquinho até aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele para antes E eu achei essa jaqueta aqui, gente, maravilhosa Ela tem essa proposta oversized, tá vendo? Que o ombro dela é deslocado Olha esses bolsos, super diferentão Com esse detalhe aqui na lapela Ó, e tem um elástico aqui na barrinha, tá vendo? E eu peguei esse tom de jeans claro Essa lavagem tá bem bonita E, gente, muito confortável 100% algodão Você pode usar dobradinha aqui Para trazer uma proposta mais despojada Coloquei com uma sandalinha toda de tirinha, ó Linda, ela é uma flatzinha, né? Mas se você quiser usar com tênizinho também Tá super ok Achei que deu um contraste aqui do azulzinho com o azul da jaqueta Lindo, né, gente? Ó, essa bolsinha aqui eu mostro sempre para vocês Ela é linda Tem ela rosa E se eu não me engano Eu esqueci a outra cor Mas acho que é verde, tá, gente? Ó, amei Tamanho M Preço da jaqueta Deixa eu ver aqui o preço R$199,90 E do vestido R$219,90 Mas é claro que eu ia mostrar para vocês o vestido sem a jaqueta, né, gente? Porque nos dias de calor Você não vai usar a jaqueta Vai usar ele assim mesmo Ó, ele vestiu super bem Só teria que ser um pouquinho mais comprido Tá vendo a parte de trás, ó? Ele tem regulagem também na alça, tá, gente? Acabei de ver aqui Mas eu tô com o sutiã por baixo, ó E super dá para usar Usa com um nudezinho que fica ok Gente, adorei Lindo Gostei desse look aqui, hein, gente? Cara do verão Bom Essa saia tem a blusa que faz o conjunto, tá, gente? Mas eu não encontrei no dia que eu fiz o provador para vocês E ela é a coisa mais linda Vocês não estão entendendo, gente? A modelagem dela, olha É do jeitinho que eu gosto, ela abrinhar É midi E tem, ó, esses babados Maria Lista Na vertical que super alonga E toda colorida Você pode repetir, né, na blusa Os tons que tem nas listas E olha aqui, gente Bordado de abacaxi É miçanga A blusa é do mesmo estilo, tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu não achei a blusa Não deu para experimentar junto Achei esse cropped aqui de crochê É crochê Eu sempre confundo, gente Se é crochê ou tricô Mas eu acho que é crochê, sim Aí tem esse formatinho aqui Eu peguei o tamanho M, ó Preço R$99,90 Deixa eu chegar bem de pertinho Para vocês verem, tá vendo? Que tem aqui a trama Até que elas são juntinhas Mas fica transparente Você tem que usar aqui uma proteção no seio Ou até sutiã do jeito que eu estou aqui Que eu uso super de boa, tá, gente? Sutiã nude, cor da pele Ó, cintura da saia super alta Fica pouca pele amostra Deixa eu mostrar a parte de trás Para vocês verem, ó Atrás não tem bordado E aqui, gente, ó É um fechinho Deixa eu ver se é um fecho É, botões O fechamento ali, ó Preço da saia R$199,90 Tamanho M Agora olhem a elegância desse vestido E o tanto que me deixou uma gérima, gente Olha a cinturinha que ele fez Ele tem esse detalhe aqui na frente, ó Aqui parece até um tomara que caia Mas vem com essa faixa Que você consegue usar aqui, ó No pescoço Eu achei isso tão diferente, gente Ficou mega elegante Ó, cumprimento midi Se você quiser ir para um evento mais formal Batizado, formatura Super dá Só colocar um saltinho, tá? Essa sandalinha está combinando com tudo, gente Olha como é que ficou lindinho também Com a sandália Essa bolsinha Para ficar no mesmo mood aqui De tons de coral Parte de trás tem um fecho O preço dele é R$259,90 O tamanho que eu peguei dele Foi OM, tá, gente? Ficou ótimo Adorei esse vestido Achei ele muito lindo Gente, ele é da Cortelli, tá? Esqueci de falar para vocês E eu fiquei curiosa para saber o tecido, ó Ele é uma misturinha aqui Tem 80% viscose, poliéster Tá vendo? Achei o tecido bem gostoso Ó, a bolsinha R$199,90 Gente, dona Rênia já está muito acelerada O que que já podemos ver aqui? Colheçou um desoutono, inverno Podemos dizer assim? Olha essa saia De couro fake, né? Couro PU Vocês perguntam muito por saia assim, né? Porque elas são atemporais Dá para usar no verão, no inverno, no outono É uma peça coringona Eu gosto bastante Essa tem a cintura alta Peguei tamanho 42, tá, gente? Esses botõezinhos aqui São só de enfeite Não é funcional Porque o fechamento dela É na parte... Na lateral Perdão Aqui, ó Na lateral E, gente, ela vestiu super bem É aquele curtinho, soltinho Na medida E eu já mudei aqui totalmente a proposta, né, gente? Coloquei com uma camisa de linho Ó Que dá para usar aí no verão Você pode usar com um tênizinho também E eu gosto bastante, gente Porque é do estilo dramático, urbano, né? Essa pegada, assim E dá para usar com uma t-shirt também, sabe? Basiquinha, podrinha Com tênizinho Como eu estava falando Que com moca assim Vai ficar lindo Ó Aí você pode colocar uma bolsinha preta Aqui também vale com a bolsinha coral Que aí você dá um ponto de cor no seu look, né? Deixa eu botar aqui para vocês só Terem uma ideia de como vai ficar Olha aí, gente Também gosto Adorei essa saia Perfeita Essa camisa eu peguei tamanho M Achei que ela ficou pequena, ó Ficou abrindo aqui um pouco o botão Vou falar o preço para vocês já já dela Da saia E, gente, espera aí Que eu vou mostrar os preços para vocês Deixa eu tirar aqui Ó, gente O preço da camisa R$159,90 Tamanho M Da saia Olha aqui R$199,90 Também R$42,00 Agora, olha Uma outra opção É usar com t-shirt Você poderia usar com Sem nenhum bordadinho Sem nenhuma informação aqui Ou desse jeito que eu coloquei Gente, vocês já tinham visto Essa basicazinha aqui Toda bordada de oncinha Eu achei tão fofa Ó Golinha arredondada Tem ali um detalhezinho Dobradinho na manga O tecido vocês não estão entendendo Essa t-shirt, gente Muito gostoso O algodão dela E fica uma gracinha aqui, ó Pode até colocar uma jaquetinha Black jeans que eu usei, né Para os dias de verão Jaqueta, gente, perfecta Aquela de couro PU Com uma botinha Para os dias de inverno Mocassim também Nossa Perfeita O tamanho que eu estou usando Dessa daqui é M O preço dela é R$89,90 Tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês ali Como é que ficou a parte de trás Mas adorei essa proposta Bom, vamos lá Eu hoje fui atrás De algumas bermudinhas De alfaiataria Para mostrar para vocês Vocês sempre ficam me perguntando Das minhas E, gente São peças coringas Super clássicas Atemporais Que não vai sair de moda Entendeu? E tem um corte Tão maravilhoso Veste super bem E sem contar Do conforto que traz Né? Essa aqui tem um bolsinho faca Ela é totalmente, ó De alfaiataria R$119,90 Gente, eu acho que ela é da Cortelli O tamanho dessa daqui É R$42,00, tá? Eu achei que ela ficou ótima Mas A outra que eu peguei para vocês Que é estampada de onça É... Só tem R$40,00 na loja Não tem mais R$42,00 Eu vou colocar Vai ficar apertada Mas só para vocês verem, tá? Como fica Mas o ideal seria R$42,00 mesmo E se tiver no site Vocês aproveitem e garantem Tá? É isso Ficou ótimo também Com essa t-shirt Agora, olha essa Em animal print Gente Também Estampa clássica Que nunca sai de moda, né? Eu adoro É o poá E o animal print Essa daqui é R$40,00 Olhando assim Você vai dizer Ai, Fran Mas não tem nem muita diferença Tem, gente Ficou mais apertada Na minha perna E tem outra coisa A cintura Não passa um dedo Tá estrangulando E olha aqui Como é que ficou os bolsos Não ficou legal Atrás também ficou mega justo Mas é só mesmo Para vocês verem, tá? Que... Como é que fica A estampa Tão em R$40,00 Preço R$119,90 Tem verde dela E, gente Tá muito vibes, né? Zara Essas bermudinhas Só que com o preço Aqui de reino R$119,90, gente Uma dessa aqui na Zara Tipo uns R$200,00 R$250,00 Isso eu tô jogando Para baixo, tá? E é claro Que eu ia colocar aqui Uma blusa preta, né, gente? Afinal de contas Eu amo animal print Com preto Mas não é qualquer blusa Essa aqui é uma blusa Super levinha Vocês não estão entendendo E para quem não gosta Na verdade De mostrar o braço Essa aqui é uma excelente opção Tá vendo? Que ela vai até aqui embaixo Ela dá essa ideia De muskotê Acho que ela não é, gente Que a muskotê Vem até aqui em cima E aí acaba Igualando Para quem tem muito Quadril Volume Conseguem ver, ó Fica na mesma proporção Eu gosto muito De fazer isso E deixa eu mostrar Para vocês de pertinho Ó, como é que A malha é leve E ela é canelada Adorei essa blusa, ó Super chiquezinha Também Ó O tamanho Que eu peguei foi M Ela ficou ótima Ficou mais folgadinha Coloquei para dentro Deixa eu ver o preço Dela aqui para vocês Ih, gente Acho que está aqui na lateral Mas já já eu mostro Espera aí Tomei uma surra Para encontrar etiqueta Tomei, mas encontrei, ó R$79,90, gente Tamanho M Adorei ela Linda E se quiser usar a bolsa Bolsa laranja Fica ótimo também Para quem gosta Ó Já pode levar a verde também E o verde que está aí no vídeo Não é o mesmo que está aqui, gente O verde aqui é um verde bandeira Aí ele não está entregando o vídeo Uma pena Mas, ó Linda também É a mesma coisa Essa daqui é a 42, tá? Que é o tamanho ideal para mim Ficar mais certinho, ó Ficar mais soltinho na perna Aquilo que eu falei para vocês E tem, gente Um pouquinho de elastano Vocês sempre perguntam E é claro que eu ia trazer também Com a opção de cropped Esse aqui é novo Viscolinho Tem uma pegada tropical Com esses abacaxis, tá vendo? Esse franzidinho Decote também bem bacana Tem elástico aqui E a manguinha Para quem não gosta de deixar aí o braço Amostra Ela tem uma manga flare Elastex ali na parte de trás Tamanho M Tamanho 42 A bermuda eu já falei para vocês 119 Deixa eu só ver aqui o preço da blusa Ó Tamanho M Preço também 119,90 Eu decidi ir aqui Com um pouco Com esta blusa Que é um cropped também Jeans Ó Você pode colocar com Várias outras peças Na parte de baixo Mas eu decidi Ousar aqui Colocar com uma Alfaiataria Por que não? Ó Tem um detalhezinho aqui Bordado de várias frutinhas E o verdinho Que eu puxei para cá E o laranja Para o da bolsa Eu achei ela linda Estou sem sutiã, tá gente? Mas se vocês quiserem Dá para usar com Aquela proteçãozinha também Porque atrás Não dá para colocar Gente, ó Ele é todo vazado Olha que coisa mais linda Esta blusa Tamanho M Preço 139,90 Tá? Ó Mas assim Super acomodou aqui o peito direitinho Tá vendo? Eu não sou da necessidade De usar aqui sutiã não Adorei também Ficou linda Agora uma estética Que está super em alta E também Não sai de moda Que é o All Jeans Deixa eu mostrar para vocês Essa bermudinha Gente, eu amei Essa bermuda Ela vestiu super bem É da Blue Steel Ela tem essa pegada Mais juvial, né? Mas ó Complidinha com esses Destroids Aqui na frente Eu adorei Esse aqui Para ir para um churrasco Carnaval também, gente Tamanho 42 O tamanho que eu sempre pego aqui Deixa eu mostrar para vocês Como é que vestiu bem A da nadzinha Na parte de trás Tênizinho Cai bem Flatform Sandália rasteira Adorei Ó 119,90 O preço dela, tá? Então no que eu estou Com a bermudinha Eu queria mostrar para vocês Uma outra proposta de blusa Que tem esse mesmo detalhezinho aqui Ó Como se fosse uma Muscle T Olha que linda Esta blusa, gente Primeiro pelo tom Né? O tom coral Eu amo, né? Eu acho que também combina muito Com o meu tom de pele E adoro dourado também Coral E olha esse decote, gente É um decote que transpassa aqui Aqui tem essa barra canelada Que super ajusta Acomoda Abraça, sabe? O corpo Peguei tamanho M Tá, gente? E ficou lindo Essa composição de look Ó Ainda bota a bolsinha aqui Para arrematar E olha como é que dá Aquela equilibrada Com o quadril Tá vendo? Você tira o olhar Tanto daqui para aqui Tá? Ou daqui para cá Porque equilibra Então as pessoas Vão olhar num todo Ó, lindo Amei esta blusa, gente Eu já quero ela Digo, gente Olhar num todo Porque assim Às vezes você usa uma peça Que vai evidenciar mais O seu quadril Se tiver mais quadril Se tiver mais quadril ainda Você acaba desviando o olhar Para essa região E colocando para cá Para cima Entendeu? Ainda mais que eu estou usando Uma parte mais clara Na parte de baixo, né? Então o ideal é que faça Proporção de equilíbrio E eu gostei Tá, gente? Ó Eu deixei esse vestidinho Por último Gente, eu tenho esse modelo No crepe Sendo que ele é Preto com estampado É um cheio de coraçãozinho Branco, tá? É um poazinho De coração E ele veste super bem Primeiro que ele deixa Com cintura Super levinho Perfeito para o verão Gente, ele é uma graça Esse rosa aqui Tá a coisa mais linda É o rosa da Noninho Vocês não estão entendendo Essa amarração Deixa o colo Bem bacana Tem ali, ó Regulagem na alça Lastex Que traz uma excelente Vestibilidade Se eu não me engano Acho que é um R$7,9,90 É porque eu comprei O preto com branco, né? Gente, eu já quero esse rosa também E olha aqui o contraste Do color block Tá vendo? Laranja com rosa Eu amo Essa combinação Então é isso, gente Esse foi o último look de hoje Tá? Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pela companhia Aproveitem esse desconto Eu vou colocar na sequência O link de todas as peças E também do pessoal do YouTube Se inscreve no canal Deixa like pra mim Que vocês me ajudam aqui Com a divulgação do vídeo E eu vou deixar na descrição O link de tudo Tá bom, gente? É isso Muito obrigada Por me assistir Um beijo E até o próximo Tchau Fui